A gente tem aqui umas falas que o Haddad fez, né, e ele mostrou assim, falou justamente dessa questão aí de viés de mercado financeiro aí, porque quando você tem um governo mais progressista, costuma-se ter um peso maior, uma desconfiança maior. E quando você tem um governo liberal, de direita, pode ser direita, outra direita, e para o mercado tanto faz, é só você ter um Paulo Guedes lá que você pode gastar à vontade, que o mercado não tenha a menor má vontade em relação a isso. Você pode furar teto de gastos, pode descumprir regras aí como regra de ouro, pode descobrir o teto de gastos, não vai ter problema aí. O mercado não vai te ver com maus olhos, né, Débora? Exatamente. E é um, dois pesos, duas medidas, né, André? É o que a gente sempre fala aqui. Quando a gente tem um governo progressista à frente ali do país, as medidas e as cobranças, elas mudam de patamar. E é justamente isso que o Haddad está falando aqui, algo que a gente vem falando bastante há algum tempo aqui no programa. Quando a gente tem um governo mais progressista, aí o fiscal ganha um peso maior. A desconfiança do fiscal fica maior, mesmo que em governos anteriores não tenham tido ali problemas fiscais aparentes. E quando a gente vai para um governo que não é progressista, que furou o teto de gastos, muitas vezes, sistematicamente, fez inclusive mecanismos como dividendos da Petrobras, a gente vê que essa cobrança não é tão grande. A edita lição de casa, ela é sempre muito mais pesada, né, a cobrança dessa lição de casa. Inclusive, a gente via isso logo que o governo assumiu. É muito mais pesada para um governo progressista do que para outros governos, como a gente viu no passado, mesmo que a gente tenha esse teto de gastos furados, por exemplo, no governo Bolsonaro. E um ponto aqui importante é que muitas pessoas falam, ah, mas se teve furo no teto de gastos no governo Bolsonaro, isso gera desconfiança para um governo seguinte. Muita gente usa essa desculpa, mas não é bem por aí, porque a gente sabe que o equilíbrio não é igual entre os governos e a gente vê essa imposição de um fiscal muito mais apertado num governo progressista, que aí passa a ter que cortar gastos, que aí a gente sabe para onde estoura a corda, que é para o gasto social. Não, é só para você ver um exemplo, Débora. Qual que foi o único presidente da história do Brasil que conseguiu ter em todo o seu mandato superávit primário? Só teve um presidente na história do Brasil que conseguiu isso. Quem que foi? Foi o Lula. O Lula no primeiro mandato dele. E era um superávit robusto, superávit acima de 3% ao ano. E mesmo assim, o Fernando Henrique não conseguiu nos dois primeiros anos de mandato superávit primário. Você teve que... Michel Temer não teve um dia de superávit primário. Governo Bolsonaro só conseguiu alguns meses de superávit primário. Governo Dilma, se você for pensar, o governo Dilma só teve um ano sem superávit primário também. Todas essas críticas que o governo Dilma sofre, inclusive, de 2011 a 2014, todos esses períodos teve superávit primário. Então, se for o problema fiscal, o peso para o governo progressista é muito maior. Porque o governo progressista consegue resolver superávit primário, consegue entregar, consegue entregar dívida pública menor. Mesmo a gente fazendo todas as críticas, que para mim isso é uma besteira, uma bobageada aí. Não faz o menor sentido ficar olhando o fiscal desse jeito. Só uma desculpa para cortar gasto social, para não dar orçamento para as pessoas mais pobres aí, só para tirar o pobre do orçamento. Mas os governos progressistas integram. Qual que é o que o mercado dá de presente em relação a isso? Uma desconfiança. Então, na verdade, o que eles querem é o quê? Um governo aí, um governo de ultradireita, um governo liberal, mas que saiba com medo de garfo e faca, que não passe a vergonha aí de ter um Bolsonaro. Então, o que eles querem, na verdade, é um governo que só olhe para eles e que lime o pobre de qualquer possibilidade. E não só lime o pobre de qualquer possibilidade, André, porque se a gente pensar, o que está por trás, quando a gente pensa em corte de gastos, onde corta normalmente primeiro? Quais são os pontos que mexem aí primeiro? Vocês podem até deixar aí no chat. Normalmente, saúde e educação. Se você precariza a saúde e educação e acaba diminuindo ali uma capilaridade da saúde e educação, quem que toma esse espaço num segundo momento? Normalmente, aquelas empresas que massificam a saúde e educação e cobram por isso. Então, a gente já abre um espaço para esse setor ser ali roubado, vamos dizer assim, cooptado por essas empresas que vão massificar a saúde e educação e vão passar a fornecer isso para a população por um preço que não é barato, se a gente for pensar na nossa população brasileira. E quando a gente pensa, por exemplo, sucateamento da Petrobras, se a gente tem ali menos investimento da Petrobras, que distribua dividendos, por que que isso é tão bem visto também? Porque depois ela fica mais barata para comprar. Então, a gente tem que pensar também nesses mecanismos aí de corte de gastos que estão favorecendo quem? A nossa população a gente sabe que não é. Mas, além disso, para quem está indo o favorecimento desses cortes, que são tão pedidos pelo mercado? Então, aqui é só ligar um pouquinho de A com B que a gente já descobre. Então, o mercado também tem uma preguiça, porque ele errou a mão, inclusive, no mercado, sumiu, que está pesando um pouco nas expectativas. A gente colocou até um print aqui do... acho que é do Estadão, não é isso? É, do Estadão. O José Berenger, do banco da XP, falando que está errando um pouco sobre a leitura. A gente sabe que esse erro, na verdade, muitas das vezes é intencional. Por exemplo, o relatório Fox, famoso garoto de recados aí do Roberto Campos Neto, tentando justamente aí forçar a mão. Que, na verdade, é o seguinte, é sempre a mesma fórmula. Ah, está aumentando o gasto, não sei o quê. Isso aí vai gerar inflação. Isso aí vai ser ruim para o governo no médio prazo, no longo prazo. Então, a gente tem que deteriorar as expectativas. É uma leitura completamente liberal da economia. Mas quando você vê pela realidade, que é muito mais explicada por uma teoria mais progressista, uma teoria mais heterodoxa, a gente vê, gastou, melhorou a arrecadação, melhorou o emprego. Quem diria que dar dinheiro para as pessoas mais pobres ajudaria? Mas o mercado tem essa visão bem preguiçosa de ficar sempre com essa leitura que até dos anos 80 já está arcaica. Eles chamam a gente de dinossauro, mas os caras estão ainda presos nos anos 80. Acho que o Reagan ainda é presidente, que está vivo. Mas eles ficam lá nessa leitura aí, como falava o querido Beluso, as notícias aqui, as teorias aqui chegam de carro de boi, que demora muito. Vamos ver se talvez na próxima década a gente chegue nos anos 80, 90 nas teorias, quem sabe. Pois é, e aí a gente tem essa correção de rota aí pelo CEO do Banco XP, que acabou se pronunciando, falando que tem um erro na interpretação da maior parte do mercado financeiro, que ele não vê no curto prazo isso mudando, mas que está ali tendo um erro na leitura, sobretudo sobre o fiscal que a gente estava falando agora. Então, não só está se dando um peso muito grande, mas uma desconfiança muito grande em um momento que o governo já se comprometeu em comprar o fiscal, por mais que a gente tenha críticas em relação a isso, o governo já se comprometeu mais de uma vez acenando para o mercado. E o mercado continua deteriorando as expectativas. Mas aí a gente sabe que isso também tem um porquê, principalmente se a gente está falando de inflação para o próximo ano, que vai ter mudança do Banco Central, da dirigência, da presidência do Banco Central, e o mercado já está mexendo seus pauzinhos para se fazer ouvido. Mas se a gente for pensar, quem também não entregou a meta de inflação foi o Roberto Campos Neto, que é bem queridinho aí do mercado financeiro.